O senhor trouxe a baila agora, a economia, então o senhor falou até do programa de renda mínima, né? O governo atual aumentou o Auxílio Brasil para 600 reais só até dezembro. Esses 200 reais a mais só até dezembro vão custar aí 26 bilhões de reais. O senhor mencionou, o senhor tem aí um plano de garantir uma renda mínima de mil reais para todas as famílias brasileiras de baixa renda e em caráter permanente. Como, candidato? Essa é uma boa pergunta porque eu peço as pessoas para me darem a oportunidade numa cirotv.com.br. Ela vai estar no ar competindo com a Rede Globo a partir de sábado. Brincadeira, mas eu quero explicar ali, mas você me dá a oportunidade. Veja, o que eu estou propondo é uma perna de um novo modelo previdenciário. Então eu vou pegar o BPC, Benefício e Prestação Continuada, a aposentadoria rural de muitos brasileiros que ainda remanescem e que não contribuíram no passado, o seguro-desemprego e pegar todos os programas de transferência, especialmente o novo Bolsa Família, que é o Auxílio Brasil, transformar num direito previdenciário constitucional, ou seja, ninguém mais vai depender de político A, político B, eleição A, como está acontecendo, ameaças e tentativas de manipular o sofrimento mais humilhado do nosso povo, das mães de família que estão vendo seus filhos dormir hoje com fome, isso me dói o tempo todo. Essa é a minha história de vida. E essa consolidação dá R$ 290 bilhões. Essa conta fecha, candidato? Fecha porque eu vou agregar, para fechar os R$ 297 bilhões dos recursos que já existem, eu vou agregar um tributo sobre grandes fortunas, apenas e tão somente sobre os patrimônios superiores a R$ 20 milhões. Entenda bem, só R$ 58 mil brasileiros têm um patrimônio superior a R$ 28 milhões. R$ 20 milhões. O que quer dizer o seguinte, que cada super rico no Brasil vai ajudar a financiar com R$ 0,50 apenas de cada R$ 100 da sua fortuna a sobrevivência digna de 821 brasileiros abaixo da linha de pobreza, ou seja, aqueles domicílios que as pessoas ganham R$ 417 ou menos por cabeça por mês.